Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Música Fé, hoje para mais um unboxing rapitaçaço aqui com o KZ EDC Pro, laçamentinho da KZ aí, mudaram um pouquinho a caixinha, tá menorzinha, bora lá tirar da caixa rapidão. E gente, olha a caixinha dele, como é que mudou, né, em relação aos outros KZ, tá tipo quase metade. Muito ruim, né, bom também. Vamos lá, descascar rapidão, rapidão. Gente, simplificaram bastante as coisas aqui, ó, nem a casinha do fone vem mais. Vamos ver o cabo, né, ó, cabo. Chá de revelação de cabo, olha só. E é o cabo da KZ de prata, né, o chá de revelação pode ser de prata ou de cobre, dependendo da fumacinha que sair aqui, a gente sabe qual que é. Cabo banhado da prata, eu acho, supostamente. E vamos ver os fones, as ponteiras também, acho que nem vale a pena a gente ver se são diferentes, porque provavelmente não são. Uai, até que ele é bonito, velho, olha só, eu não sabia qual que era esse fone, nunca vi, nem ouvi falar, nunca vi na real, né, tipo assim, EDC Pro nem sabia que tinha lançado essa versão. Mas aí, olha aí, vou tirar aqui, gente, olha só. Um falantinho dinâmico, eu acho, né, um só, ou dois, acho que é um grande, né, parece que é um de mais de 10mm, não tenho certeza. Falantinho dinâmico aí, chá bonitinho, eu gosto pro caramba de chá transparente, não tem crossover, olha aí. E eu achei isso aqui legal pra caramba, olha. Bem legal, muito maneiro. Bora lá testar então. Gente, uma parada que eu percebi aqui, enquanto eu colocava o cabo nele, ele saiu do padrão QDC, de todos os KZs, e tá com o padrão 2-pin, mas é um 2-pin meio diferente, assim, é meio que um híbrido 2-pin com QDC. Acho que eu nunca tinha visto essa conexão antes, não. É mais diferente, tá, dos KZs convencionais. Eu imagino que o fit vai ser bem, bem, o que a gente tá acostumado, ó. É. Fit regular da KZ. É, nada diferente aí. Isolamento bom, médio bom. Só nessa caixa. Aí, gente, eu tô gostando disso aqui. Tá ruim não, tá bom. Beleza, gente, tá ouvido, cara. Gostei, viu? Pra mim, tá uma pegada bem neutrinha. Levemente brilhante, com agudos muito bons. Leve acréscimo ali, de boa qualidade. Graves ali, mais numa posição de neutralidade mesmo. Posição de instrumentos muito boa, uma coerência muito grande no geral. É um fone bem resolvido, tá? Muito bem resolvido. Pô, vamos ver quanto custa, velho. Achei bom, muito equilibrar, tá? Pode ser uma ótima opção de fone de referência. Ele lembrou um pouco o EDX Pro X, talvez mais neutro do que o EDX Pro X, tá? Ele vai pra um caminho mais ali de um DeFi com um pouquinho mais de brilho. Bem bom. Bem bom esse fone. Eu achei bem legal. A princípio. Vamos ver aqui o preço dele. KZEDC Pro. Olha, então as 50 pratas deve ser uns 10 dólares. Bom fone, tá? Eu achei maneiro esse design da faceplate dele. Fone bonito, fone bonito, assim. Tem uma pegada bem pró, sabe? Deve ser um fone mais voltado pro mercado profissional. E ele tem um tuning mais pro lado ali do KZD5. Mais neutrão, com brilho bem legal. Agudos bons, de boa qualidade. Achei legal o que eu ouvi aqui. Muito interessante. Logo vai ter review completo no canal. Foram só primeiras impressões. E é isso, gente. Unboxing rapidasso aqui. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Até a próxima. Valeu.